Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente, domingão, estou aqui na casa da maravilhosa Ana Landin! Amiga, dá oi aqui! Oi, seguidores da Fabelope! Sejam bem-vindos à minha casa! Gente, deixa eu falar pra vocês. A Ana começou a preparar aqui o almoço, ela temperou um franguinho, que está no forno aqui. E ela, gente, mostrou tudo ao vivo na página dela do Facebook! E foi muito legal, tinha umas 1.500 pessoas na live, a gente ficou conversando. E teve uma pessoa lá, minha amiga, que falou que ela estava fazendo pro almoço panceta. Panceta de porco! Gente, nós ficamos assim, conversando sobre isso na live um tempão. Aí várias pessoas explicaram, né, que panceta é barriga de porco. E tinha gente que estava chamando que é torresmo enrolado? Não, como que é? Pocambole de barriga? Gente, mas foi muito, muito legal essa live! A Ana está sempre fazendo live lá no Facebook, cozinhando, limpando a casa. E é muito legal que as pessoas interagem bastante. Segue a página dela no Facebook, Paulo e Ana Landin. E, gente, só um aspas, que nós não conhecíamos essa receita, por isso que a gente achou interessante. Eu já quero fazer a tal da panceta. Eu fiquei super com água na boca, porque as pessoas estavam falando assim, pega ela bem fininha, tempera, coloca limãozinho, pode assar na churrasqueira, no forno. Ai, gente, eu fiquei com vontade de comer panceta. Eu nunca sabia, nunca tinha ouvido esse nome. Mas eu vou pesquisar no YouTube. Eu vou pesquisar também. E quero experimentar, amiga. Isso aí. E vou perguntar até minha mãe se ela sabe fazer. Você que está aí me assistindo agora, deixa aqui nos comentários, gente, uma receitinha de panceta. De panceta, a sua receita que você faz em casa. A sua receita, e se você conhece você, porque eu não conhecia, gente. Nem eu, gente. É por isso que eu adoro, amiga, esse negócio, porque às vezes a gente está assim, do nada, a gente aprende coisa nova, né? Não, fazer live tem sido muito bom. Eu faço live quase todos os dias no Facebook, porque é uma interação diferente do que o vídeo. Você está ali ao vivo com a pessoa. Sim, sigam a página dela no Facebook, tá? Ela e o Paulo, às vezes, vão fazer churrasco, eles fazem live, gente. Então é muito, muito legal. Eu amei. E olha, as crianças estão aqui. Dá oi aqui, crianças. Oi. E deixa eu falar para vocês, os homens, eles saíram, né, amiga? Saíram cedo. Saíram. Todos os homens foram lá para a yarda, onde o Paulo estaciona o caminhão dele, foram gravar uns vídeos lá. Sim, daqui um dia vocês vão ver no canal do Paulo Landim, gente. A Polo e o Leandro daqui a pouquinho vão estar chegando, porque eles estão na casa deles. E eu vou ajudar a Ana aqui. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo almoço e vou gravar aqui o nosso domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, estou aqui no fundo da casa da Ana, que é onde tem a garagem. E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um negócio bem legal aqui na vizinhança dela. Aqui tem muitos brasileiros. A maioria dos vizinhos da Ana aqui, gente, são brasileiros. E olha que legal que eles fizeram. Ali tem um pula-pula, tá vendo que ele está vazio? Juntou todas as vizinhas aqui e racharam para o aluguel do pula-pula. E aí daqui a pouquinho vão encher para as crianças brincarem. Olha que demais, gente. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, porque eu não vou filmar muito, por causa que tem outras crianças, né. Mas vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Ela vai a Ana lá conversar com a vizinha. E daqui a pouquinho já vão ligar o pula-pula, vai encher, gente. Filho, vamos passar um pouquinho de protetor. Vamos passar mais protetor. Chama lá as crianças. Gente, é muito linda aqui essa vizinhança. Olha essas casas. Lindo, lindo, lindo. E esse condomínio é super... Na verdade, eu nem sei se é um condomínio. Eu acho que não é. Acho que é um bairro, assim, tipo, normal. Não é condomínio que tem portão, sabe? Mas é super tranquilo. Olha isso, gente. Que paz. Olha, não tem muito movimento. É uma maravilha. Aqui é garagem de outra casa. E aqui é a garagem da Ana. Aí passa pela garagem e entra ali na casa dela. Gente, tá enchendo. Olha que demais. É muito grande. E aí vai ter água, ó. Que aqui é uma piscinona, gente. Que as crianças escorregam e caem aqui na piscina. Ai, a mangueira vai ficar agarradinha lá em cima. Ai, fica caindo água lá, né? Aí as crianças caem na piscininha aqui. Olha que demais. Hoje as crianças vão aproveitar, gente. Aproveitar o último domingo antes de começar as aulas. Olha aqui como que é grande esse espaço. É piscinona aqui, ó. Vai ligar a água agora. A gente tá cheio de paz, né? Uuuuh! Você pode mostrar o que é menino que tá vindo, né? Olha lá, gente. Começou! Ai, que delícia! Até a gente brinca, minha filha. Até a gente que é adulto. A criançada já tá lá aproveitando, gente. Nós vamos deixar eles lá um pouquinho. E vamos vir aqui. Só o Josh, que por enquanto dos meus, que está brincando lá, né? O Nick e o Felipe, eles ainda estão um pouquinho com vergonha dos coleguinhas aqui da Fábio. Mas daqui a pouquinho eles perdem a vergonha e vão lá. Criança é assim, até... Criança é assim, até se soltar, fica meio... É verdade, fica meio fechadinho, meio tímido. Mas o pulo-pulo vai ficar ali o dia inteiro. Então, depois eles vão lá e brincam um pouquinho. O Josh ainda não molhou até agora, gente. O Josh tá lá no cantinho, ó. Olha lá. Tá tímido indo. Eles estão todos lá em cima, minha filha. Eles vão descer agora. Gente, os homens chegaram. O Zézio foi lá pra fora, veio lá os negócios lá do pula-pula. Enquanto isso... Paulão cortando uma melancia aqui, gente. O Nick já está devorando a melancia. Uma delícia, pura açúcar. Vou comer também. Olha como ela tá vermelhinha. Que delícia. Gente, eu amo melancia. Essa aqui já é a minha pequena fatia. Olha, gente. Que delícia. Amiga, melhorou? Nossa, amiga. Meu Deus. Olha aqui. Deixa eu mostrar a sua perninha. Gente, olha isso. Lá no show do Gustavo Lima. Não, amiga. Foi na véspera. Foi aonde? Na véspera do show, eu recebi visita aqui em casa. Na noite, tem muito pernilongo lá fora. Porque lá no show do Gustavo Lima era sintético e estava aquela mubuca, não era lá. Mas eu jurava que era no show porque você chegou aqui com as pernas, não foi, Nick? Não, mas na véspera do Gustavo Lima. Não, mas na véspera, no dia, o show já acaba. Oi! Opa, chegou visita, gente. Não, eu sou amiga da gente chamar o Nick. Nick, tem outro amigo, outro menino da cidade. Vamos lá, galera, pô. Ai, você é demais, meu irmão. Vai, filho. Vai, aproveita. Aproveita pra divertir. Voltando aqui, gente, a Ana vai explicar pra nós o que realmente aconteceu aí com essas picadas de mosquito. Gente, aqui na Flórida, a Flórida, gente, tem muito mosquito porque aqui é muito úmido, tem muito lago e isso aqui era pântano, antigamente. Tem jacaré e cobra e tudo. Só que eu sou muito alérgica. Aí, na véspera do show do Gustavo Lima, eu recebi uma visita aqui, fui fazer churrasco lá fora. Gente, vocês não têm noção, eu tô toda... E a minha perna ontem tava desse tamanhão, assim. Sim, verdade. Aí, no outro... O pé dela aqui tava inchadão, gente. Daí, no outro dia, gente, eu fui no show do Gustavo Lima, mas eu já estava com as picadas. Só que daí deu ficar muitas horas em pé, amiga. Eu acho que deu uma reação. Ah, então foi isso. Por isso eu pensei que fosse do show, gente, mas não era. Olha a bolinha que tá aqui, você consegue mostrar de lado? Ela tá igual aquelas bolinhas quando queima. Peraí, peraí, deixa eu focar, gente. Olha, ficou... Olha, amiga, tá igualzinho queimado de gordura. Tá igualzinho, ó. Meu Deus, amiga. É muito... Mas, graças a Deus, hoje já tá melhor, né? É, mas isso aqui não é uma doença nem nada, gente. É só alergia, olha aqui. Não, é alergia. O Felipe também, qualquer picadinha nele já fica inflamado. Mas, gente... Mas aqui na Flórida é demais, gente. Tem demais. Olha aqui, tá saindo até água. Verdade, ó. Nossa, se infeccionou muito. Você ficou muito também. Você passou repelente? No dia, um monte. O Paulo viu. Eu ficava de um em um minuto. Nós comprovamos até aquelas tochas que saem uma fumaça fedida, né, amor? É. Ó, deixa eu te falar. Gente, por isso que aqui na Flórida não estranha quando vocês veem as casas com aqueles mosquiteiros gigantes em volta. Verdade. É pra proteger dos insetos. Uhum. Entendi, amiga. Olha quem chegou, gente. Poliana, Landi. Já achei que falou que tô com fome. E trouxe coisinhas aqui, ó. Ó, pra crianças comerem na porta, você mostrou lá os brinquedos. Aham. Ó, trouxe batata. Ai, que delícia. Isso aqui é pra mais fazer o almoço. Hummm. Trouxe isso. Ai, bolinha de queijo. Eu amo. Trouxe uns 30 picolés aí. Mostra uns 30 picolés. Ai, que delícia. Vale, tá mexicano. Tá aqui, não? Gente, que arrasou. Vem cá, amiga. Vou mostrar os picolés. Vou mostrar aqui os picolés. Ela paga baratinho, Poli. Conta aí quanto você pagou nesses picolés. Ai, não acredito. Aquele mexicano? É. Esse aqui, de que as crianças adoram, né? Nossa, de chocolate. Eu amo, meu Deus do céu. Qual que é aquele que tem no Brasil? Não sei. Suflê? Não, que é um compridinho assim também. Jujuba? Não, é um picolé. Chiminho. Qual que é o nome? Gente, contem aí nos comentários, se vocês lembrarem. Qual que é o nome daquele picolézinho assim, compridinho preto no Brasil? Não lembro. Nossa, eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar aqui. Depois eu vou lembrar. É que a paleta é mexicana. Gente, esse aqui é muito gostoso. É de frutas. E o sabor do picolé é muito, tipo, muito fruta mesmo. Tem pouca caloria, ó. Menos de 200 calorias. Delícia. Lá em casa a gente compra esse aqui sempre, ó. Ah, eu comprei, eu queria comprar o mini, eu comprei o grande. Morango, manga e coco. Gente, que delícia. Hum, adoro, amiga. Arrasou. Ela lembrou, gente. É esse, ó. Chica bonzinho. Ó, peraí, deixa eu focar. Ah, focou. Esse aí, gente, Chica bon. Vamos ver aí a fotinha. Olha, esse aqui é o grande. Ah, eu acho que eu lembro desse aí, Chica bonzinho. Aí, o Chica bonzinho, que é fininho. Ah, o Chica bonzinho, eu não lembro não. O Chica bon, eu já comi. Delícia, amo. Parece Chica bon. Então é esse, gente. Chica bon. A Ana tá picando as melanciazinhas aqui pra... Pra levar pras crianças lá fora, gente. Não, você pode comer. Eu levo lá, gente, pra eles se hidratarem. Porque isso aqui é pura água, ó. Verdade. Ainda mais nesse calor que tá fazendo. Muito bom. Ó, o Nick trocou de roupa. O Felipe vai trocar. Ó, o Felipe já tá com o shortinho já, filho. Daqui a pouco eles vão lá também, gente. Aproveitarem. Olha aí, gente. Já estão aqui, já, ó. Comendo melancia. Passando protetor. Olá, a Fábio já passou. Tá protegidinha. Agora o Felipe tá passando. O Nick também vai passar um pouquinho. Depois vai se jogar no pula-pula. Tá ficando pulando em cima de todo mundo. Gente do céu. É um perigo essas crianças. Olha a piscina como é que tá. Olha aí, gente. Já encheu bastante de ar. Olha. Gente, olha que demais que os vizinhos colocaram aqui pra eles brincarem. Olha lá. Vamos ver se o Josh vai acertar. Gente, eu adoro. A gente tem um lá em casa, mas é bem pequenininho. Esse daqui é gigante. Gente, você lembra, Fábio, um dia que a gente brincou lá em casa? Eu lembro. É muito legal. A gente tem... Olha lá. Gente, é muito... Oi, time. Quem vai jogar comigo? Eu. Bora. Então, vamos lá. Você vira lá e tá aqui. Vamos ver. Fábio e Felipe versus... Ai, eu esqueci o nome da vizinha. Como é o nome da vizinha? Ela é muito legal, a vizinha. Ai, gente. Nós esquecemos. Depois eu vou perguntar pra ela, mas ela é super legal, gente. Depois eu vou apresentar ela aqui. Vou apresentar. Mas eu tô com vergonha ainda dela. Mas ela é super legal. Olha lá, o Josh, Felipe... Agora vai a Fábio. A Fábio vai jogar ali. Olha lá. Agora a vizinha vai jogar lá. Vamos ver se ela vai acertar. A Fábio vai primeiro. Caiu fora. Vamos ver se a Fábio vai jogar. Quase. Gente, parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. É difícil. Ó, é o saquinho de areia. Olha, quase. Parece ser fácil, mas é difícil, gente. Gente, eu fui um desastre. Joguei o meu muito longe. Agora vai a Ana, ó. Vamos ver, vai. Vamos lá, gente. Amanhã, assim, olha. Peraí que ela vai gravar, ué. É? Bastidores, é. Mas lembrando que eu nunca joguei isso, então... Gente, é muito difícil. Olha lá, eu joguei também lá, cara. É, vai. Não, não, o Felipe agora. É, mas ela só tá um teste. Ah, é só um teste. Um teste drive. Vai. Uh! Oh! Oh! Parece ser fácil, mas não é, gente. Agora o Nick. Quase acertou. Agora a Fábio. Uh! Agora o Nick. Oh! Vai. Oh! Na mão do Josh. Uou! Gente, que demais. Olha lá, a Ana tá explicando. Tem que acertar no buraquinho, né, gente? Olha lá, ó. Aí, quem acertar, vai marcando os pontinhos, ó. Que ir lá, amor? Oi, amor. Eu vou, vou com você. Peraí. Uou! 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 Tão feliz. Uou! Uou! Peraí, amor, eu vou gravar pra você. Uou! 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 Quase Boa Ozeias Feliz dia dos pais Gente, vou mostrar pra vocês aqui A comidinha deliciosa Que a Ana fez, a começar por essa Batata gratinada Gente, vocês lembram que eu gravei aqui no canal pra vocês Eu tentei fazer essa receita Não deu certo E hoje eu vi a Ana fazendo de pertinho E gente, depois eu vou tentar fazer de novo Porque eu amo batata gratinada E essa da Ana, olha só Como ela está linda, linda, linda Eu tenho certeza que tá deliciosa E aqui ó, tem o arroz Tem feijão, tem carne Essa carne deliciosa que sobrou De ontem, gente, eu vou comer ela Porque tá sensacional esse temperinho E ela fez hoje Essa coxinha de frango Que também deve estar deliciosa Vou colocar agora aqui pra mim Vou colocar, gente, começar por essa batata aqui Sério Eu amo batata gratinada Olha isso Uau, gente Tá muito, muito linda Depois eu vou tentar fazer de novo E aí eu espero Que eu consiga fazer Gente, agora eu vou colocar aqui pra mim Eu vou colocar Um pedaço desta carne Não, quero Essa aqui tá muito grande Esse pedaço aqui Peraí Ai, não vou conseguir cortar aqui Vou pegar esse pequenininho aqui Vou colocar aqui no cantinho da batata Acho que eu vou colocar um arrozinho aqui do lado Que aí eu jogo um pouquinho do caldinho Sabe? Gente, eu adoro aquele caldinho da carne Ó, vou mostrar aqui pra vocês Peraí Aqui, gente, eu amo Ó, esse caldinho Ui, olha Gente, vou colocar aqui no arroz Que delícia Uuuu Acho que eu vou pegar também um pedaço Vou pegar um pedacinho dessa aqui, ó Aqui, gente Peraí Vou partir porque eu não quero um pedação não, gente Ó Vou partir aqui Vou pegar um pedacinho dessa aqui Hum, que delícia Ai, vou colocar um pouquinho de feijão também Eu adoro feijãozinho Peraí Uuuu Aqui, feijãozinho da arrozinho E Acho que eu vou pegar essa Essa asinha Essa coxinha aqui, ó Vou colocar aqui Pronto, gente Nossa, que prato cheio De coisas gostosas Olha que almoço delicioso que a Ana preparou, gente Nossa, bom demais, né? Amores, agora depois do almoço As crianças voltaram lá pro Pula Pula Eles estavam com vergonha Mas assim, a gente precisa entender as crianças Quando eles ficam com vergonha De se entomar com outras crianças Que às vezes já tem ali, né? Por exemplo, essas crianças que moram aqui perto da casa da Ana Elas já moram aqui há muito tempo Então elas têm muita intimidade umas com as outras, né? Porque assim, às vezes nós que somos adultos A gente chega em um lugar Que tem outras pessoas que a gente não conhece Eu fico sem graça Até eu me entomar, né? Crianças, a mesma coisa Eles chegam perto de outras crianças Às vezes a gente fica, né? Vai brincar, vai brincar e tal Mas a gente precisa entender Que assim como nós, às vezes, ficamos sem graça Perto de pessoas que a gente não tem ainda intimidade Que a gente não conhece Mesma coisa são as crianças Então a gente precisa tentar deixar eles Ter o tempo deles ali de adaptação Pra depois, aos poucos Eles perderem a vergonha Enfim, fazerem amizade, né? Com as outras crianças E se divertirem E agora os meninos já estão bem mais à vontade Eu vou ver se eu consigo mostrar ali um pouquinho pra vocês Olha quem tá vindo! Uuuuh! Nossa, passou igual um foguetinho Muito obrigado! Meu Deus Gente, amiga Deu um raio enorme lá Relâmpago Ai, Jesus Ainda bem que tá longe, gente O raio tá longe O jogo tá tão interessante que as crianças pararam até de brincar Ficaram ali, ó, tudo na beiradinha lá, gente Olha, eles tão assistindo De camarote ali, ó O Josh e o Felipe também estão assistindo Aqui, ó, estão doidinhos pra brincar Eles gostaram desse negócio aí Eu vou comprar um desse pra nós, amiga Sim Isso é legal, até pra brincar dentro de casa Cuidado a cabeça aí quando o José jogar, viu Gente, o negócio aqui tá sendo as duplas É o José e o Leandro contra o Paulo E aquele homem lá, ó Eles são pretos Amiga, como é que é? Se cai em cima, é dois pontos? Se ela ficar em cima, é um ponto Se cai no buraco, é três Ok Mas se ficar um do time em cima E o outro do time em cima também Anula é zero Ah, tá Entendi E tá de sete pro Leandro e Ozeias Sete a dois que tá? Sete a três Olha, quase Tá sete a quatro agora E aí Leandro, mira, ó Na bola redonda ali Gente, agora é dos casais Agora é a Ana, ó As crianças lá, ó Gente, do céu Vai começar a chover agora Olha o céu Como é que tá escuro Olha isso, gente Já comecei a sentir uns pinguinhos aqui Já vamos ter que sair correndo daqui a pouco Olha ali Chocada A gorinha tava azul o céu Olha só Meu Deus Olha isso, gente Vai cair um toro Gente, hora de ir embora Agora são que horas? De umas novas Dez e meia Dez e meia Gente, dez e meia da noite já Nós vamos pegar a estrada agora Mas é porque Tinha um casal aqui De amigos da Ana Um pessoal que eu conheci hoje Muito, muito legais Adorei conhecer eles Amanda, o esposo dela A Fernanda, a filha E o filho O neto O neto É, não É o filho Mas o nome dele é neto Isso E a gente ficou aqui Batendo altos papos Gente, nem vi a hora passar Foi maravilhoso Amei sua amiga, amiga É, mas não é pra virar A melhor amiga dela Porque você é a melhor amiga Ai, ela é muito querida Ela falou que vai passar Gente, elas duas Já estavam combinando De sair juntas Sem eu Gente, é porque Ela vai sair daqui de Orlando E vai pra Miami Passa na porta de casa Para lá só pra tomar um cafezinho Tá bom Eu vou ligar pra Joélia Vamos vir passar o fim de semana Comigo A Joelma Vem, Joelma Sem a Fabinha Eu sei que ela não vem, bobo Porque a Joelma Custa pra sair da nossa cidade Vai, vamos fazer isso então A Joelma vem e a Amanda Vai lá e pra lá Gente, é pura brincadeira Porque a gente gosta De somar as amizades Jamais Não tem ciúme Mas é zoeira, viu A gente compartilha coisas boas Amizades de pessoas boas Pode levar A Amanda Ela faz um pé de galinha Pra ela Será que ela vai comer? Será que ela vai comer de galinha? Come, né? Será que ela vai comer de galinha? Será que ela vai comer de galinha? Será que ela vai comer de galinha? Fazer um prato surpresa pra Amanda Gente, é isso Se inscrevam no canal Da Ana Do Nick Do Paulo Do Leandro Da Fab Da Paul De todo mundo Da família Landin Em geral É isso Muito obrigada Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau